O que é noite? Ha ha! Quando não havia esperança Tudo 21 É, no Nordeste não depois Fazer o que é brincar Tá fofa Essa mensagem através da música, da letra Exatamente, da letra cantada E mais do que isso, da nossa vida também Nós nos preocupamos não somente em Cantar algo, mas nós procuramos viver algo E esse viver É o diário, a rotina A Bíblia fala, entregue a sua rotina a Deus E a gente procura fazer isso Toda a nossa rotina está na mão de Deus Para que essa mensagem seja levada através da nossa vida A God of America A espécie de palco A espécie de palco A espécie de palco A espécie de palco Mais uma Ferguson Mais uma Dame A espécie de palco Tendo algo Quando ele ia filmar uma espécie de palco Mais uma pessoa E aí